Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao BG de Casa em Casa. Sabe aquela história de amor que não te faz bem, que parece uma prisão, mas você não consegue abrir mão? Hoje vamos falar sobre os relacionamentos abusivos, os tipos, as consequências e os limites. Fique aí porque o programa já está no ar. No começo, as declarações e provas de amor parecem lindas e impressionam. Depois começam a pesar e podem se transformar numa espécie de armadilha. Ciúme, possessividade, controle, chantagem, manipulação, violência psicológica, verbal, física e até sexual. Sim, infelizmente, os relacionamentos abusivos estão por toda parte, em qualquer idade e classe social. Muitos costumam ser silenciados, tanto por quem agride, quanto por quem sofre a agressão. Às vezes, famílias inteiras são coniventes com situações e pessoas doentes que contaminam outras. Não, isto não é amor e hoje o BG de Casa em Casa vai tocar nesta ferida para mostrar saídas para quem está vivendo situações assim. E para essa conversa, convidamos mais uma vez a psicóloga Osmarina Viel e a Mariângela Lacerda de Mello, que também é psicóloga e coordena o CODA, o Grupo de Apoio Superando a Codependência. Bem-vindas mais uma vez, estivemos juntas na sexta-feira passada e agora novamente para continuar essa conversa que rende ainda muitas questões, muitos capítulos e episódios. Na semana passada, a gente falou sobre dependência emocional e hoje vamos mais fundo para entender melhor as relações abusivas. Osmarina, quando amar demais pode virar uma obsessão. Isso acontece só entre casais ou não? Olá, é um prazer estar aqui novamente. Essa situação é bem mais séria do que a gente pensa. Às vezes, nas mídias sociais está todo mundo sorrindo, todo mundo no alto astral, mas entre quatro paredes, às vezes, as coisas não acontecem dessa forma. E é muito comum a gente ver, inclusive, na própria mídia aí, né? Homem está tendo nas mulheres, chegando até a tirar a vida das pessoas, tudo em nome do amor. Esse tipo de situação, né? Que se usa essa palavra amor, aliás, em nome do amor, se faz tanta coisa que não é bem-vinda, né? É certo que uma pessoa, quando está num quadro desse, ela tem distúrbios emocionais e mentais seríssimos. E, às vezes, até tem traços de psicopatia. Por que eu falo de traços de psicopatia? Porque aquela pessoa, ela seduz, ela chega, ela envolve. E a hora que o mais fraco entra nessa história, né? Mais fraco, que eu estou dizendo, porque ele acaba sendo uma pessoa que entrou em sintonia, de alguma forma, também tem essa necessidade de ser abusado, né? Porque se tem um abusador, tem alguém que precisa ser abusado. E aí, cai nessa teia e depois, para conseguir sair, realmente, é muito difícil. E quanto mais tempo a pessoa permanece numa relação assim, mais enfraquecida ela fica. Porque ela vai, cada vez mais, se sentindo enfraquecida e não consegue enxergar possibilidades de sair daquela trama tão bem armada que foi feita, né? E aí, acaba se tornando essa relação tão doentia. E, Mariângela, você que trabalha ajudando pessoas a superar a codependência. Que exemplos você pode dar para a gente de codependência em relações abusivas? É um prazer estar aqui de novo, né? Tem vários modelos de comportamentos abusivos, né? Onde a pessoa insiste em manter uma relação mesmo, tendo violência, infidelidade, né? Dependência química, vários tipos de dependências, mas de comprar, de comer, né? Então, a pessoa já perdeu o controle da vida dela. E mesmo assim, ela continua no relacionamento, porque ela acredita, né? Hoje mesmo, eu vi uma pessoa me relatando, né? Ela ficou 20 anos regando um cactus, quando ela descobriu que era de plástico, né? E ela disse, esse relacionamento eu dei demais, né? Fiz demais, mas essa pessoa, ela não percebe que ela está envolvida nessa trama, né? Como a companheira, a colega falou, né? Essa trama do sado masoquista, né? Por que que uma pessoa tolera tanto? O que leva uma pessoa a suportar tanto? O desejo inconsciente, né? De ser reconhecido de alguma forma, nem que seja com migalhas, né? Migalhas de amor, né? Com pequenas formas de atenção, de carinho, de afeto. Às vezes a pessoa permanece e se sujeita a esse relacionamento, esperando essas migalhas ali, se contentando durante um tempo com elas, né? E como você falou nessa questão das drogas químicas, né? E da dependência química, o que que acontece dentro do nosso cérebro no caso de uma dependência emocional, uma dependência amorosa? É como uma droga, gente? É como uma droga. Existe uma neuroquímica, né? Onde na substância química ela altera o funcionamento do cérebro, né? As emoções são químicas, né? É energia. Então, quando a pessoa revive momentos porque está no inconsciente dela, na história dela, o sofrimento e a recompensa que ela teve inconscientemente desse sofrimento, aciona no cérebro todo esse sistema viciante. E aí ela retoma aquele caminho que ela já conhece e que o próprio cérebro, pra ele é fácil retomar, né? Então, a mudança não é fácil, porque ela precisa romper com esse vício, mas é neuroquímico também, né? A pessoa sente a ilusão de ser amada, aquela paixão violenta, né? Ela acredita piamente que o outro a ama e ele, quando tem uma sociopatia, uma psicopatia, ele manipula muito bem a pessoa pra levá-la a sentir iludida para que aconteça a trama, né? Vamos dizer assim. E quais as consequências desse amor doentinho, Osmarina? É, aí são várias, né? Mas até pegando esse gancho do que ela estava comentando, e aí você fez a pergunta, né? O que que leva a pessoa a fazer isso tudo? Eu fiquei aqui lembrando, né? De situações que às vezes a criança, quando ela é pequena, ela é espancada e às vezes o pai ou a mãe bate e fala assim, eu estou batendo em você por amor que eu tenho em você, né? Às vezes não houve essas frases, né? Então, entende-se que quando eu também vou bater em alguém, ou quando eu vou agredir alguém, eu estou demonstrando o amor. É tão distorcido isso, né? Tão louco que a pessoa não tem mais noção. Então, as consequências são as mais graves possíveis, porque você vai perdendo o limite. E quanto mais você libera essas químicas no cérebro, também libera adrenalina. E a adrenalina, a gente já sabe que da adrenalina, começa também a liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando ele é liberado em excesso, a pessoa não tem mais percepção. Então, ela já não tem mais a percepção da força dela, não tem mais a percepção da fala dela. E aí, chega o ponto da agressão e às vezes até realmente a morte, porque perdeu-se totalmente. A pessoa fica cega e sem percepção com relação a tudo que está acontecendo. E aí, ela só vai voltar assim depois de um outro momento. Porque é um hábito, né? Então, eu faço hoje um pouco, amanhã eu faço um pouco mais, depois um outro tanto. E quando eu vejo, eu já extrapolei todos os limites. Existe sempre alguém que domina e alguém que é dominado? E mesmo que pareça perverso, existe um ganho para ambos? Existe um ganho para ambos e essa história de dizer que um é o que é o perverso e o outro que é o submisso. Mas, na verdade, esse que está sendo submisso, ganha tanto quanto aquele que, como eu disse, né? Numa outra circunstância. Onde tem o abusador, tem aquele que precisa ser abusado. Então, é uma simbiose, né? Que a gente chama desse nome. Uma simbiose doentia. Onde eu preciso que você me bata. Porque eu também sinto prazer em apanhar. Olha que louco. Mas é assim que funciona. Porque vai liberar essa adrenalina. E eu preciso continuar sustentando esse personagem de que eu sou a vítima. Ou seja, dentro da cabeça da pessoa, ela cria essa fantasia, né? E essa realidade e sustenta essa relação aí, por mais que faça mal. Sim. Porque a pessoa desconhece qualquer outra realidade. Aliás, por isso que eu digo pra você, tudo isso vem de um histórico familiar. Porque se não fosse dessa forma, vamos imaginar que ela tivesse uma vida muito bem equilibrada, feliz. Ela não entra numa história dessa. Essa sintomia, ela acontece porque já ambos estão machucados das suas próprias histórias familiares, né? E aí faz esse encontro simbiótico aí e leva a caos, né? Ô gente, vamos fazer agora uma paradinha rápida. Daqui a pouco a gente retoma essa conversa com vários exemplos de filmes em que a trama gira em torno dessas relações abusivas. E também em saídas, pra quem tá vivendo esse tipo de situação, né? E precisa buscar ajuda, seja através de um grupo de apoio, seja através de um telefone. Tem saída, continue com a gente, porque a gente volta já já. Relacionamentos abusivos. Esse é o tema do BG de Casa em Casa de hoje. E eu converso com as psicólogas Osmarina Viel, que tá lá de São Paulo com a gente, e a Mariângela Lacerda de Melo. Osmarina, quais são as características mais fáceis da gente poder identificar um comportamento abusivo? E essas relações costumam se repetir? Sim, enquanto a pessoa não buscar o autoconhecimento, uma ajuda, ela vai sempre repetir. E às vezes ela até quer sair de um relacionamento, ela pode sair daquele relacionamento. A hora que ela entra no outro relacionamento, ela pode tanto continuar com aquele papel, se é o abusador ou o abusado, ou inverter, né? Ela encontra uma pessoa, se ela for, por exemplo, o abusador, ela pode ser que numa outra circunstância, ela vai fazer o papel inverso. E a gente observa isso, inclusive, nas crianças, né? Tem muita queixa na escola, né? Quando, por exemplo, o pai e a mãe batem na criança, depois a criança, quando vai para a escola, bate naquele que é supostamente mais fragilizado. Então, isso também vai ocorrendo na fase adulta. E a pessoa vai repetindo esse ciclo vicioso, enquanto ela realmente não buscar ajuda, seja através de um grupo, seja através da psicoterapia, buscar esse autoconhecimento, ela não consegue, por si só, sair deste lugar. E, Maria Ângela, no trabalho do grupo CODA, para superar a codependência, esses abusos e violências são físicos, são mentais? Existem também abusos gerados aí pelo excesso de álcool e de drogas, né? E abusos psicológicos, né? Que pedem-vindos na infância, onde a pessoa armazenou muita mágoa de sentimento, né? Então, ela não deu um novo significado para aquelas emoções, porque a codependência esconde, através de mecanismos de defesa, o verdadeiro eu da pessoa, o self. Então, essa pessoa, ela vai desenvolver padrões autodestrutivos para sobreviver àquele ambiente hostil e vai, então, com a baixa autoestima, tentar ser útil demais, salvar demais alguém, né? E daí, ela vai buscar pessoas que ela possa fazer esse papel. É o papel do dominador, né? Porque o codependente, ele tem com ele o controle, ele acredita que ele pode controlar o outro e as circunstâncias. Então, ele passa a ser o dominador, né? Naquela relação. Tipo de relacionamento que vem da criança ferida, né? Dessa criança carente, que não foi reconhecida e que sente necessidade de ser validada agora como adulto e se autoafirmar através de um outro, né? E, às vezes, criando dependências para ela. Por exemplo, tem um grupo de dependentes de amor e sexo. Porque a pessoa fica tão carente que ela desenvolve a sexualidade de uma forma desenfreada mesmo. Então, existe o grupo voltado para quem é viciado em sexo. Mas, por trás dessa construção, né? Por trás disso, tem essa criança ferida que está tentando preencher esse vazio interior. A arte, muitas vezes, também se aproveita desse tipo de material, desse tipo de relação em suas tramas, né? Uma boa forma aí da gente tomar contato com esse tipo de realidade e, às vezes, despertar para isso, né, Osmarina? Que séries, que filmes te vêm à cabeça aí que podem nos ajudar a ter um olhar mais atento para essas situações? Isso, a arte expressa isso muito bem, né? Explora isso de uma forma muito rica. Eu anotei até dois nomes aqui que eu gostaria de sugerir. E ambos são chineses, porque eu tenho gostado bastante da forma que os filmes chineses, eles trabalham com muito mais detalhe, né? E tem realmente essa arte envolve de um jeito diferente daqui do Ocidente. Então, duas dicas que eu dou, aliás, eu vou dar três dicas, que agora, com a Maria Ângela falando, eu lembrei de um outro que vale a pena assistir. Entre o coração e a razão, é muito interessante, que dá para perceber nitidamente essa relação entre a mãe e a filha, o abuso de poder, por conta da questão cultural, né, de que mulher não pode se virar sozinha, que precisa de um homem do lado. E a princesa de Wayang, ou Price, nem sei pronunciar, gente, acho que vai depois escrever aí para vocês verem como que é escrito esse nome do filme. Mas o que trata é que, em nome do amor, se tem muitos assassinatos, né, porque a pessoa está obcecada por aquele objeto, que é aquela pessoa que ela julga amar, e ela faz de tudo para ter aquela pessoa. Em contrapartida, tem um outro personagem que ele é sádico, extremamente sádico. Então, nós vamos observar esses dois temas. E tem o Milionário, né, que também é uma série do Netflix, que mostra esse estado do masoquismo que ela estava comentando, né. Então, é um ator que ele se coloca numa posição política, né, de alto poder, né, de alto escalão, e ao mesmo tempo, ele se coloca nesse lugar do estado do masoquismo associado à sexualidade. Então, ele gosta de apanhar na hora do ato sexual, e tantas outras fantasias que envolvem. Maria Ângela, alguma dica aí também de como a arte pode retratar esse tipo de relação abusiva? Nós falamos bastante direcionados à mulher, né, do relacionamento abusivo. Mas também há homens que precisam também de orientações, né. Há homens que amam demais. Então, tem aquele filme, quando o homem ama uma mulher, e retrata, né, a luta dele com a esposa alcoólatra, né. E ele vai, frequenta os grupos, né, de A.A. E como que o grupo pode ajudar, né, o grupo de apoio. É uma estrutura bem organizada, é uma dinâmica terapêutica bem interessante, porque retrata, né, através das semelhanças do problema. As pessoas se identificam e sentem que não estão sozinhas, né, que o problema não é só dela. Tem outras pessoas também que passam por isso, né. Então, o grupo de apoio, ele é muito importante. Eu me lembro desse filme aí, assistindo a minha adolescência. É muito lindo, né, com Andy Garcia e a Meg Ryan, que faz um papel muito difícil, mas a gente consegue ter empatia por ela nesse filme, assim. Por isso que é bacana essa dica, sem falar que a música é linda. E a produção também anotou aqui algumas dicas, eu queria passar pra vocês, que são filmes também que valem a pena, Dormindo com o Inimigo, que é um suspense psicológico aí, com a Julia Roberts. Tem um filme também com a Jennifer Lopes, que se chama Nunca Mais, também vítima aí de uma relação abusiva. Ela aprende a lutar, no caso aí, pra se defender, né. O filme foi até indicado a um prêmio aí de... Ela foi indicada, né, a pior atriz, um desses prêmios framboesas aí, mas pra falar dessa questão aí, vale a pena. E o Fale com Ela, que é um filme também maravilhoso do Almodóvar, esse aí, super elogiado pela crítica, que fala também, né, conta a história aí de um enfermeiro e um amante da arte, que apaixona-se por sua paciente, mas como ela, né, não tá em condições de reagir, ela tá em coma, se trata aí também de uma relação polêmica e abusiva. E, gente, antes de encerrar, é importante a gente chamar atenção pra denúncia, né, como que essas pessoas que são vítimas de algum tipo de abuso podem e devem fazer pra pedir ajuda e pra conseguir sair desses relacionamentos. ...de mulheres, né, o número 180, né, que é a denúncia anônima. É muito importante o registro, porque quando se tem um registro, se pode atuar, né, sem registro não tem como mudar a situação, né, sendo que na delegacia de mulheres também existe um apoio psicológico, né, é importante isso, quem chega lá, inclusive havia, né, um tempo atrás, eu participei lá também, havia um grupo de Alanô, lá, abordagem de anônimos para famílias que chegam, né, reclamando. Então, a delegacia de mulheres, ela agora mudou o endereço, mas ela também é uma acolhida importante, né. É importante falar dessa questão do anonimato, né, porque muitas mulheres ou familiares sentem vergonha aí na hora de denunciar. Eu sugiro assim, se você está nessa situação de um relacionamento abusivo, não espere chegar a esse ponto de ir com a delegacia. Vá buscar ajuda antes disso, se fortaleça dentro desse processo, depois você sai dessa violação, de uma forma muito melhor do que esperar chegar a esse ponto. Mas se você está nesse ponto, eu sugiro que você vá imediatamente a qualquer delegacia, né, porque aí também as delegacias que não são especializadas, isso vão te dar orientação para que você busque um caminho. Mas não permaneça muito tempo aí neste lugar, porque se você permanecer, você pode vir a ter muito mais problemas e pode confiar no que eu estou dizendo, você é muito mais do que isso. Não permita que um desejo sexual desenfreado ou uma emoção desenfreada seja a gestora da sua vida. Não, você pode gerir a tua vida. E olha só a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, uma notícia fresquinha, junto com a Polícia Civil, assinaram agora, em novembro, um termo de cooperação para enfrentar a violência contra a mulher, ampliando a campanha do Sinal Vermelho. A intenção é preparar os lojistas caso as mulheres agredidas cheguem ao comércio com o X vermelho nas mãos, precisando de ajuda. Tá, gente? Fica aí também essa dica super importante. Se cuidem, se amem, se protejam. Muito obrigada e até a segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.